Olá a todas e todos, eu sou Tatiana Fernandes, sou professora do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade de Brasília e estou aqui para trazer o meu depoimento sobre a minha experiência com tecnologias, metodologias, estratégias de ensino à distância. A minha experiência vem de anos atrás na criação de uma página web de história da arte para os meus estudantes do ensino médio na Bolívia, onde eu dei aula. Essa página web eu criei com o FrontPage, como as outras páginas web que eu tenho, que é um software de criação de páginas web antigo, do Windows, que já não está mais corrente, mas é possível encontrar outros softwares de criação de páginas web acessíveis para todos na internet. O que as páginas web permitem é manter aquela criação autoral com a gente em algum lugar, hospedado em alguma página web, em algum lugar ou mesmo em arquivos que a gente possa depois trazer, porque podemos reutilizar, podemos adaptar, podemos atualizar para outras aulas, outros eventos. Também a página web permite uma estrutura de hiperlinks, onde visualmente pode se estruturar é aquilo que a gente precisa trabalhar com vídeos, com imagens, com textos, com hiperlinks, com... podemos linkar visitas a museus, galerias, a sites de artistas, bienais de arte no caso, jogos, textos, vídeos, vídeos, videoconferências, enfim, todas as atividades, inclusive avaliativas, que eram feitas também por mim, ou selecionadas da internet para que os meus estudantes pudessem fazer suas atividades de avaliação. E o que a página web também me permitiu é de... melhorar é o uso do tempo na sala de aula, dedicar mais tempo à prática e ao debate na sala de aula e deixar a parte de estudo em... a distância em casa. Então, é nesse modelo híbrido foi... eu fiz nesse modelo híbrido para optimizar o tempo e a aprendizagem dos meus estudantes. Anos mais tarde, quando vim pro Brasil, fui trabalhar para uma faculdade de design, onde eu dei a história do design de forma presencial, mas no momento em que as universidades eles podiam integralizar 20% da carga curricular à distância, essa disciplina se tornou à distância, e eu usei nesse caso o Moodle como plataforma, mas eu criei esse site de história da arte com texto feito por mim, com links, com uma estrutura que eles pudessem estudar e as atividades, mas não tinha atividades avaliativas, eu fazia elas presencialmente ou através do fórum, né, do Moodle, mas já essa página web permanece comigo, não está dentro desse Moodle, mas permanece comigo, de maneira que eu posso reutilizar e ela também está aberta, dentro da minha página web ela é pública, então permanece aberta a outras pesquisas, ela pode continuar tendo utilidade. Nos últimos anos eu realizei para um curso de extensão da UNB, para formação de professores de arte, foi um curso de extensão justamente sobre objetos de aprendizagem, porque esses cursos realizados inteiros dentro de uma página web de história da arte, qualquer história, qualquer outro assunto que a gente fizer, ele permanece ativo para outros usos, né, para outros professores, outras... no futuro, né, então vem sendo objetos que a gente pode guardar, arquivos que a gente pode guardar, onde a gente junta todas essas informações. Nesse caso, essa página web está dividida em quatro partes, uma que trata sobre o que é o conceito dos objetos de aprendizagem, no caso de objetos de aprendizagem poéticos, que são objetos de aprendizagem baseados em metodologias de ensino baseados em arte. Também trazem a exploração desses objetos, essa... aqui essa parte dos conteúdos, com links para aprender mais daquilo que estamos aprendendo ali, aqui, algumas coisas que podem interessar a mais, então eu reúno nessas páginas uma série de links, de maneira que não é só um amontoado de links, né, o hiperlink, mas também uma estrutura, formando uma estrutura visual daquilo que estamos aprendendo e aquilo que podemos aprender mais tarde, que podemos ampliar, etc. Aqui, na segunda parte, eu guardo os objetos de aprendizagem, que eu chamo de objetos de aprendizagem poéticos, né, aqui, para a formação de professores de arte, objetos específicos que eu uso nas aulas de estágios, por exemplo, alguns deles, ou em outras aulas, como esse trapeze, que foi um jogo de RPG criado para o presencial, mas que tem também algumas atividades à distância, ou jogo de cartas, que uso cartas físicas quando tenho aulas presenciais, mas também quando há dificuldade de a gente se encontrar, esses jogos também se dão de maneira remota, através do mudo, né, e aqui estão as regras, as regras, evidentemente, mudam do presencial para a distância, para poder jogar eles, né, mas a gente pensando nas regras dos jogos podem ser realizados, né, são jogos que procuram conexões entre imagens ou textos, ou são jogos que trazem pesquisas como HQs, onde os estudantes têm que completar figuras ou enigmas, onde os estudantes têm que relacionar questionamentos com imagens, com textos. Então, esses objetos de aprendizagem permitem trabalhar tanto de maneira presencial como à distância, permitem optimizar o trabalho e manter um trabalho, um estudo que favorece a imaginação, que favorece a experiência estética, que favorece a subjetivação, quer dizer, o encontro do estudante com aquilo que aprende para a própria vida, e que também favorece a singularização dos resultados, resultados que não são iguais nessas atividades, cada um tem resultados diferentes, que são também propostas criativas, performáticas, que levam os estudantes a se envolver mais no seu estudo. Aqui também, é, objetos realizados por professores para os seus próprios alunos nesses cursos de extensão realizados para estudar o objeto de aprendizagem. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, eu agradeço a oportunidade e desejo que tenham um ótimo semestre e que explorem ao máximo as vantagens que podemos encontrar com essas tecnologias para fazer nossas aulas à distância. Se cuidem todos e é um bom trabalho.